O que é isso? É o objeto que eu mandei a Lanterna Verde do setor 2814 investigar. Saudações, M.S.A.M.I.P.R.I.A.D. Sou um androide e colecionador de conhecimento e civilizações. Eu comei o poder dos soberanos de meu planeta, como? Quer entrar para a Liga da Justiça? Deixe o seu currículo com o meu assistente-ente. Entraremos em contato se houver uma vaga. Desejo entrar para a Liga da Justiça. Valeu a pena tentar. Apesar de vocês apresentarem uma ameaça mínima, não posso permitir que interfiram em meus planos. E quais são os seus planos, Brainiac? Eu viajei pelo espaço colecionando coisas. Usando o meu raio encolhedor para diminuir as cidades de todas as galáxias. Você é o jato espacial do mal. Mas colecionar cidades já não me satisfaz. Então decidi expandir minha coleção. Uma cidade já não é mais suficiente. Eu agora quero colecionar montos. Ai, não. Para o laboratório. Lá acharemos a resposta para derrotar esse premiado. Para o laboratório, então, galera. E continuando com vocês aqui na série de Lego Batman 3. Bom, agora sabemos então os planos aí do Brainiac. Ele já atacou. Conan O'Brien, novo zelador da torre de observação. Brincadeira. A Bate Caverna era um pouco suja, então estou ampliando minhas atividades para explicar as coisas. Todos a bordo do teletransportador deslizante. Próxima parada, Bate Caverna. Parece que o cara saiu encolhendo as coisas e já começou pelo Bilal aqui no Japão. Eita, ó. Bom, galera. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Ou simplesmente entrar naquele portal, né? Aqui tem as pecinhas azuis que levam a gente ao objetivo, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa para a gente dar uma olhada aqui. Células de contenção. O que? Ó, aqui foi onde a gente enfrentou o Lex Luthor e o Coringa. Ó, vai seguir o bagulho cegamente, seu trouxa. Bom, acho que tem que destruir isso aqui, então, galera. Opa, está indo, hein? Beleza. Nossa, nubei agora. Para variar, né? Bom, mas sabia que o objetivo, pelo menos, era para cá, né? Vamos ver, agora, o que o maluco faz. Caçador de Marte tem a habilidade de controlar as mentes de certos personagens. Permaneça perto e expressione em B. Puxa, alavanca. Puxa. O que vai bem? Tá, agora temos que destruir a prata, mas antes vou ver o que tem pra cá, só pecinhas lego mesmo, segurei e trocou para o gigante, o batman pode fazer isso, vamos lá, café de bomba, não tem o Highlaser com essa roupa, não, não tem, mas trage do Sonic que eu não entendo, qual que é que ele tinha, laser mesmo? Ah tá, para espacial. Batman é a mesma coisa que aconteceu com você, tem razão Robin, talvez eu possa quebrar o poder dele como fiz com você, mas Robin, Lanterna Verde, escuta, eu sei que a gente mal se conhece, a gente só se vê algumas vezes, Robin não foi o discurso, ah não, ele destruiu os canhões de plasma, caraca, vamos enfrentar a Lanterna Verde, o Caçador de Marte não consegue reverter o controle da mente dele, eu poderia usar o controle da mente naquele zelador, se ele chegasse mais perto, vamos lá, Lanterna Verde ficou mal, que loucura, poderíamos pedir para o zelador fechar as portas, mas precisamos chamar sua atenção primeiro, tá, trocar por batimento, mano, muito louco, acredito que o flash fica trocando, fazendo flexão ali, beleza, eu destruí aqui lá, puxar, quem pode fazer isso é o Robin e o Cyborg, né, nossa, qual que era mesmo, era o magnético, elétrico, ai meu Deus, só usando ali o Nekupan, agora é minha chance, cara, quero trocar aqui, a minha forma, nossa, lá longe, beleza, vamos lá, nossa, como assim? vai, né, não? tá, deixa eu ser aqui também, para o próximo, Tô vendo que vai ser meio cabuloso, é que não, Beleza, deu, né, tem mais coisa, cuidado, pai, ele não me deixou terminar, não foi o discurso, agora ajude-se aos outros, este cristal concentrará a energia quase infinita de todos os anéis de poder, lanternas, ativar, e aí e aí não seria legal poder carregar a terra no nosso bolso? eu tenho o mundo inteiro no meu bolso eu tenho o mundo inteiro no meu bolso Coringa, cala a boca, preciso parar aquele raio se o Superman falhar, vamos precisar de um plano B você sempre desmoraliza o Superman eu quero ajudar garoto pássaro não quero ser presidente de uma bola de Kud o Luthor tem razão Robin, precisamos salvar o Lanterna Verde e parar aquele raio Caçador de Marte, você pode estender o túnel de acoplamento depois de conectarmos o gancho? sim, posso fazer isso daqui, terá que ativar o mecanismo de gancho para nos proteger até a nave do Brainiac separar-se seria mais eficiente temos que alcançar os controles do elevador, espero que possamos confiar em vocês sobreviver esse é o instinto animal mais forte então acho que estou do seu lado por isso nossa, agora o Zubal está do nosso lado que da hora galera não é ponto se fosse falta de ponto de salvamento coisa não bom então todos os nossos ah tá aqui os inimigos agora estão do nosso lado que coisa né ninguém quer viver numa bolinha de gude né galera, vou ficando por aqui beleza então a gente continua com mais Batman Lego 3 um grande abraço até a próxima fui